Tanto na política quanto na academia, na universidade, na ciência, os homens ocupam como se eles tivessem nascido para estar ali. Eles estão ali cumprindo uma missão. Eles não estão ali porque eles querem, porque eles desejam. É como se fosse naturalizado que esse espaço é deles. Então a gente nem vê muito o desejo deles estarem ali. E as mulheres não. As mulheres quando vão ocupar esse espaço, elas têm que querer ocupar esse espaço. E quando esse desejo aparece, isso causa muito incômodo. A gente dizia, a gente quer estar aí. Eu acho que isso causa muito desconforto. É o que eu chamo de erotismo na política. Eu sou Tatiana Roque, candidata a deputada federal pelo PSOL. Eu estou aqui na UFRJ, que é onde eu dou aula desde 1995. E quando eu entrei aqui, era uma universidade já muito boa, de excelência, mas razoavelmente elitista, porque a maioria dos estudantes eram filhos das classes mais abastadas, mais privilegiadas. E desde 2003, 2004, quando começou a ser discutida a democratização, as cotas, a interiorização, eu fiz parte de um movimento para tornar a universidade mais democrática, com cotas, que pudesse ser frequentada por pessoas de diferentes classes sociais. E acho que isso foi uma grande conquista dessa universidade. Não foi tranquilo, foi uma conquista. Tinha muita gente na universidade que era contra essas políticas de democratização, era contra as cotas, inclusive pessoas de esquerda. Mas desde então, eu faço parte de grupos independentes que atuaram muito a favor dessas políticas para que a universidade se tornasse mais democrática. Porque é esse desejo, esse querer, essa vontade, quando ela irrompe na cena pública. E o desejo é algo que na nossa sociedade tem que ficar confinado à vida privada, ao íntimo. Então, quando a gente coloca isso na cena pública, todo mundo treme. Eu acho que a representação das mulheres na política é fundamental para que a gente comece a ver mulheres na política e votar em mulheres, para que ver mulheres em posições de poder seja normal, seja natural. Então, eu defendo a reserva de cadeiras para mulheres no parlamento, não só nas listas de candidaturas, mas reserva de eleitas, para que a gente garanta pelo menos 30% para começar, mas que chegue a 50% de mulheres em todas as instâncias de representação política do Brasil. Eu acho que isso é uma etapa fundamental para que outras pautas feministas possam ser atendidas e tenham realmente chance de passar, como o aborto, como outras leis que são fundamentais. Mas eu tenho muita preocupação em que nossas pautas se tornem realmente viáveis. Eu estou um pouco cansada, eu já tenho uma certidade, e eu estou um pouco cansada de lutas que não chegam lá, que realmente não se tornam lei, não se tornam uma conquista, não se tornam uma possibilidade real. Então, eu acho que para que as nossas pautas feministas passem, é preciso aumentar a representatividade de mulheres. Eu me identifico muito com esse feminismo mais histórico, eu acho que é porque eu estou também em uma geração intermediária entre os novos feminismos e o feminismo histórico. Eu, na minha vida, já participei muito de movimentos feministas lá atrás, quando eu era do PT, e tinha muitos movimentos feministas bacanas no PT na época, nos anos 90. Então, era um outro feminismo. Eu agora estou fazendo essa transição para esses novos feminismos, que eu acho superinteressante, mas eu apoio todos, eu acho que é um movimento interessante, mas não me afino com uma corrente e com outra. Eu estou ainda fazendo essa, eu acho que eu faço essa passagem entre esse feminismo mais histórico, que eu militei nos anos 90, e esse novo feminismo que eu vejo brotando em gerações mais jovens, e que eu acho muito bacanas, e que trazem questões também novas, e que eu aprendo, eu aprendo com esses novos feminismos. Eu fui presidente do sindicato dos professores da UFRJ de 2015 a 2017, e no meio dessa trajetória eu peguei o golpe, em 2016. Então, eu fui eleita para democratizar as práticas do sindicato, para tornar o sindicato mais próximo dos professores, mas em 2016, depois daquele 17 de abril fatídico, onde a gente viu aquele espetáculo horroroso na televisão, realmente eu acho que ali caiu uma ficha, assim, de que a gente não podia mais deixar aquele espaço na mão daquelas pessoas, e a gente precisava tomar isso em mãos e ocupar esses espaços da representação. Então, ali eu acho que se abriu uma possibilidade, ainda que naquele momento inconsciente, né, eu não sabia ainda o que viria, mas a gente teve uma luta no sindicato que foi muito importante, teve muita visibilidade em defesa da universidade pública, em defesa da educação, da saúde, da ciência e tecnologia, e da cultura, e isso abriu caminho para que grupos de pessoas, né, tentassem me motivar a topar esse desafio de ser candidata a deputada, e eu achei que realmente era o momento de ocupar a política. É que isso abra caminho para que muitas mulheres, né, uma sobe e puxa a outra, como a gente diz, né, então, é que isso abra caminho para que muitas mulheres queiram se candidatar e ocupem esses espaços, e a gente veja cada vez mais mulheres na política. Então, é um... abrir caminhos para que as mulheres ocupem a política, e lutem pelos seus direitos, continuem lutando, como elas já fazem há muito tempo, mas que conquistem esses direitos cada vez mais, passando pelas instâncias de decisão, que é algo imprescindível para que a gente consiga realmente ganhar, a gente precisa ganhar nossas pautas, né, não só lutar, mas lutar e ganhar. Eu acho que está na hora disso. Música